Música Vamos começar nosso bolo de chocolate Açúcar, nescau, leite líquido, ou vocês podem usar leite de coco Fermento, farinha, ovos, manteiga, granulado e leite condensado Vamos fazer um bolo de chocolate de forma E eu agora vou começar a preparar os ingredientes Começando com a manteiga, aqui tem 250 gramas de manteiga Eu vou usar essa quantidade aqui, no caso a metade Porque esse pedaço aqui eu vou deixar para untar a forma Então, 250 gramas de manteiga, vou botar assim 230 gramas de manteiga Vou botar aqui Açúcar Duas xícaras Eu estou gravando pelo celular, tá gente? Porque como você sabe, minha câmera quebrou Ainda está no conserto Então, duas xícaras de açúcar Vou usar essa xícara aqui E vamos misturar aqui essa bagaça Misturei, 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 misturei Agora vamos para os ovos, tá? Eu vou usar no máximo 5 ovos para esse bolo, tá? 1, 2, acho que eu vou usar os 6 ovos mesmo Porque olha o tamanho do ovo 3 Eu vou usar 5, não vou usar 6 O ovo é muito pequeno Eu vou usar 5 porque a outra quer comer o ovo Como ela está gravando, está de bom, bom, está gravando certinho Eu vou deixar Está tapando o áudio aqui, ó Deve ter tapado o áudio Então eu vou misturar aqui Misturei o açúcar, os ovos E agora vamos para a farinha A mesma xícara que eu usei o açúcar Eu vou colocar 3 xícaras de farinha De farinha, tá? Lembrando que essa aqui é sem fermento Porque eu não achei farinha com fermento Só tinha a dona Benta E eu não gosto muito da dona Benta, não Eu acho que com a dona Benta o bolo fica pesado Então vamos lá 3 xícaras de farinha Tá? 3 xícaras cheias De farinha E mistura, mistura, mistura E vai misturar Eita Eita Não, 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 não Vai misturando A farinha Tá? Eu sempre gosto de colocar nos meus bolos Quanto faz, qualquer sabor Uma colherzinha de queijo ralado Tá? Então eu vou usar essa Leia aqui Essa quantidade aqui, ó De queijo ralado, tá? Dá um sabor no... No bolo Dá um sabor no bolo maravilhoso Vamos agora para o leite, tá? Se vocês quiserem usar leite de coco Vocês usam Eu vou usar leite mesmo É um copo de... Eu uso mais ou menos um copo de... Leite De leite Só que eu vou acrescentando aos poucos E mistura Tá misturando Eu acrescentei aí mais meio copo de leite, tá? E agora eu vou usar o Nescau Esse aqui é cacau em pó Esse aqui é cacau em pó Que manhã compra para poder fazer sorvete E eu esqueci de comprar Nescau Então eu fui lá Eu fui lá roubar o... Nescau dela Então vamos lá Vou botar duas colheres cheias Do cacau em pó E vou misturar Para vocês que estavam com saudade aí Do meus vídeos de culinária Balo de chocolate de forma da Lili E vai misturando Tentando abrir o pote do fermento Fermento em pó Porque eu não achei farinha com fermento Então vou colocar essa quantidade aqui de fermento Tá? Tá? E vamos misturar Pronto, massa pronta agora Eu vou untar a forma Pronto Vem lá Forma untada e enfarinhada Vamos despejar O nosso líquido precioso Vou botar tudo aqui dentro Assim Eu não esqueci do bolo de chandelle não Tá? Que me pediram Eu vou... Eu vou fazer Para vocês Espere o... A voz não vai fugir não Eu tenho que botar o clima aqui Bom Tá aqui Tá bom? Agora eu vou levar ao forno Até que eu enfie um palito E ele saia limpo Para a gente dar continuidade A nossa culinária aí da semana Pronto Já tá pronta aqui a calda Já tá pronta a calda Tá? Agora eu vou jogar tudo Tá quente Já tá pronta a calda Jogando o bolo Quente mesmo, tá? Não esperei o bolo esfriar Nada de esfriar Já tô jogando tudo quente Só vou Espalhar Bonitinho E o nosso bolinho Está quase pronto Só vou partir daqui a pouco Quando esfriar Vou no lado Abre o troço Só para ficar marrinho Ótimo O nosso bolo De forma Está pronto Daqui mais ou menos Cinco minutos Eu volto E vou partir o bolo Agora aparecendo o vídeo Desde o começo Não está aparecendo Qual é o pronto Para vocês? Tá aqui, ó gente Eu vou Tirar um pedaço Só para vocês verem Vou botar quente E vai com o colher mesmo Porque é bolo de forma Fica fácil Está aqui o bolinho Para vocês De chocolate Eita Está todo fofinho Da Lili Para vocês Espero que eu vejo mais um vídeo Para quem estava com saudade Do vídeo de culinária A eu de volta Fazendo o bolo de chocolate Da Lili Para vocês Se tem muito carinho Até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau